Eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês hoje, por isso eu tô chorando. É porque... tá chamando aqui mesmo, tá? É porque é o seguinte, gente, é o seguinte, lembrem? Lembra que eu fiz esse vídeo, que eu vi um vídeo antigo? Que eu falei a respeito do X-Play Vintage? Pois é, olha, atrás do Pac-Mail ali, ó. Sobrecarregado. Bom, o negócio é o seguinte, é... Olha que o Godinão me emprestou pra gente testar no X-Play Vintage. Originais, originais. Os cartuchos de NES, certo? Mario Bros, Duck Hunt, Tiger Heavy e Super Mario Bros 3, né? Bom, como é um Nintendo, um Nintendo genérico, eu pensei que ao colocar o cartucho, ele fosse rodar, ele encaixa até aqui. Mas só até aí. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que é preciso, ou seria preciso que o cartucho fosse mais estreito ou que o videogame fosse mais largo. Então, o que acontece? Os jogos não funcionam, meu filho. Infelizmente, pelo menos por esse padrão de fita aqui, não deu certo não. Tal, será que a japonesa entra? Ou será que isso aqui realmente é igual eu falei naquele vídeo anterior, né? Do que eu fiz anteriormente. Será que isso aqui é só mesmo um... Porra, bicho, é um enfeite. Eu não sei que o cartucho entra aqui não, cara. Sério mesmo, eu tentei mesmo fazer esse negócio aqui dar certo, mas infelizmente não foi possível. Os pinos, eles não entram, cara. O cartucho não entra, ele encaixa até aqui na entradinha aqui, que é essa portinha aqui. Depois, tchau e benção. Não vai, cara. Não passa. Só que é mais largo, entendeu? Então, se vocês analisarem bem, ó, não vai, cara. O negócio não entra. Tem que ter o... Não vou quebrar o negócio. Não vou enfiar aqui pra destruir a parada, meu irmão. O chip do cartucho é mais... É mais comprido que a parte aqui de dentro. Então, quero logo dizer o seguinte. Infelizmente, a X-Play Vintage não aceita esse tipo de cartucho de Nintendo. Então, se o... O humilde jogador entrar na internet, poxa, o videogame tem 100 jogos, maravilha. 101, é melhor ainda. Mas colocar aqui esse cartucho, ele vai... Dá com os burros... Não é nem na água, não, cara. É na areia movidiça. Na areia movidiça mesmo. U. Pra ferrar ainda mais o que já tá feio. Então, eu tenho só isso pra dizer. Gente, cuidado, tá? Deixa, por exemplo, pro Nintendo 8-bits aí. E tal. Vou devolver os cartuchos pro meu amigo Agenor. Infelizmente, não foi dessa vez. E... Só serve pra você usar os jogos da memória mesmo. Enfim, não tem nenhuma função a mais, não ser isso mesmo. Serviu o que já vem. Então, eu espero ter servido aí a vocês com toda qualidade a respeito desse serviço para o mundo dos games. Ou seja, não gaste dinheiro de graça. Até. Tchau.